Música Mais que mil gerações em adoração Ao Cordeiro canta uma canção E aos que já passaram Aos que estão por fim Sim, todos cantarão essa canção Jesus poderoso Jesus grandioso Jesus soberano Domínios e tronos Domínios e tronos Jesus soberano Todos cantarão Santo, canta a criação Santo, exaltado é Santo, eternamente Então eu tenho A redenção me dei Ao poder Ao Cordeiro canta uma canção Amém Pessoa em Cristo Senhor me exaltarei Ao Cordeiro canta uma canção E ao Cordeiro canta uma canção E ao Cordeiro canta uma canção E ao Cordeiro canta uma canção Santo, exaltado é Santo, exaltado é Santo, eternamente Santo, eternamente Nos cantarão Santo, ao Reino dos Reis Santo, exaltado é Santo, exaltado é Santo, eternamente Santo, eternamente Jesus poderoso Jesus Grandioso Jesus Soberano é Domínios e tronos Com medo Se prostre Jesus Soberano é Jesus Jesus Soberano é Jesus Ouvimos e Cordeiro canta uma canção Com medo Se prostre Jesus Soberano é Vamos Todos cantarão Santo, eternamente Todos cantarão Santo, exaltado é Santo, eternamente Santo, exaltado é Santo, eternamente Santo, eternamente Santo, exaltado é Santo, eternamente Santo, eternamente Santo, exaltado é Santo, eternamente 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 Obrigado.